José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabel. Crise no Flamengo. É. Vamos começar o SBT Esporte Rio de hoje com a crise no Flamengo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello adiou a viagem para os Estados Unidos. Negócio da Copa América, ele com o chefe da delegação e vai anunciar mudanças no futebol. Deve acontecer a partir de hoje. O cargo do Rodrigo Caetano está ameaçado e já tem um cara na lista de espera. Quem é que está na boca de espera? Gilção. Lá em Porto Alegre está vendo a reunião. Obrigado, Pelaipe. Volta, Pelaipe. Pelaipe está voltando, galera. Olha, esse negócio dele ser o chefe da delegação brasileira, no momento que o Flamengo está vivendo um verdadeiro caldeirão, não pega bem, não. Ele adiou para a quinta-feira, mas eu acho que vai empurrar mais com a barriga. O Del Nero não pode ir aos Estados Unidos. Tem medo. Tem medo de ir para lá? Tem medo? Tem medo. Lógico que tem medo. É como diz o Gerson, quem tem, tem medo. Canhotinha. Muito boa tarde. Pense que agora recuperar. Mais ou menos. Calma. Eu estou calmo. Eu estou que nem o Flamengo, todo arrebentado. Agora, olha aqui, boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. E ainda, nessa confusão toda, presidente, não se mete nesse negócio de CBF. O CBF tem outro problema. Fica com o Flamengo, porque a crise está grande. E a galera está no pé. E um outro detalhe também. Tem o problema do Muricy também. E você não vai contratar o Dunga para o Flamengo? Pois é. Matequeiro, meu encerramento. Presidente, só vai botar o joio na seleção e trazer o Dunga para o Flamengo. Aí, acaba tudo. Aí, liquida tudo. Por falar no Dunga, agora a seleção brasileira. Alguns jogadores já chegaram lá nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. O Brasil estreia na competição no dia 4 de junho contra o Equador. Sem o Neymar, como é que o Dunga vai montar essa seleção? Ricardo Oliveira também lesionado, fora. E aí, Fernandinha Maia? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Só coisa difícil. A solução do Flamengo, eu não sei. A seleção, sem o Neymar, menos ainda. Porque se já é ruim com ele, imagina sem ele. Eu quero saber a sua opinião. Anota aí nosso atado. 979-285-375. Eu estou esperando você. Aliás, sobre seleção, tem uma novidade. Tem uma comissão, um comitê de inteligência na CBF. Segundo o Gilmar, Rinaldi, é uma novidade que eles vão preparar para os futuros dirigentes do futebol. Só que isso já existia quando o Parrira estava lá com o Filipão. Inclusive o filho do Caio Júnior é quem fazia, comandava, chefiava essa equipe que começou trabalhando no Botafogo. Aí, nota de 0 a 5, se o cara amarela, se não amarela. Agora, o duro vai ser o Dunga saber interpretar essa ficha de análise. De 0 a 5. E aí, como é que faz, Dunga? 0 a 5. Aí, de repente, ele dá um 0 para o cara que merecia 5. Por exemplo, o Neymar. Nota como capitão. Ele está levando de 0 a 5. Zero. Zero. Mas ele continua capitão. Então, não estão analisando bem. Mas ainda não pode ser nem major que dirá capitão. Exatamente. Falar em Neymar, ele só vai jogar na seleção brasileira pelas Olimpíadas. Copa América, não. O Fluminense começou perdendo. Virou placar, mas cedeu um empate para o Santa Cruz. E o jogo foi cheio de polêmicas, erros de arbitragem. Olha só. A rede só balançou no segundo tempo. E quem saiu na frente foi o Santa Cruz. Grafite, o artilheiro do Brasileirão, abriu o placar. Aos 12 minutos, Gustavo Scarpa marcou para o Fluminense e deixou tudo igual. A torcida ainda estava comemorando quando o Gun virou para o Tricolor. No fim da partida, pênalti para o Santa. Grafite foi para a cobrança e não desperdiçou. Final, Fluminense 2, Santa Cruz também 2. Na quarta-feira, o Flusão encara o Palmeiras. 9h45 da noite, na Arena Palmeiras. Até esse hábito, numa furada do Grafite, ele viu pênalti. Mas o assistente que estava ali, bem em frente, não alertou que foi uma furada? Exatamente, deveria. Porque quando o Grafite puxou a perna para chutar, ele bateu com a perna no zagueiro. Na perna do zagueiro. E quando ela voltou para chutar, chutou o chão. Então, mal colocado na colocação da arbitragem. Agora, o gol do Fluminense também. O Gerson atrapalhou a visão do goleiro e estava impedido. O Gerson, muito bem. Erros todas as vezes. Não adianta você falar de arbitragem. Vai falar, vai tomar suspensão. Vai tomar cartão. Fazer o quê com essas arbitrages? Olha, eu vou falar de um negócio da China. É? É. Agora, olha só esse golaço marcado pelo Renato Augusto. Ele defende o Beijing Wuhan, lá da China, em Pequim. A equipe está na nona posição, com 10 pontos, em 10 jogos, perto da zona do rebaixamento. Ele, quando corta para uma caneta direita, quando a bola vem para ele, ele cortou, deu um balaço. Para falar na China, eu tive a informação que os chineses lá estão demitindo toda a comissão técnica do Vanderlei do Xembulo. É? Não demitiram o Vanderlei, mas estão forçando o bairro para ele pedir demissão. Não demitiram, mas está prestigiado. Está prestigiado. Esse gol aí... Fala aí, canhota. Esse gol aí, vocês viram. Ele cortou aqui para a direita e chutou. O goleiro, sabe o que aconteceu? O goleiro chinês tem um olho assim. Ele estava com torcicola. Estava com... Como é? Esse negócio da vista, torcicola é o pescoço. Não, não. Vamos chegar a uma coisa. Ele está com o que? Conjuntivite. Conjuntivite. Fechou mais. Ele não enxergou a porcaria do gol. Como é que vai tomar um gol disso? Olha, os chineses estão querendo levar... Hoje eu dormi mal, acordei mal. Eu dormi mal, estou com o conjuntivite no pescoço. Não, mas eu corrigi. Sabe o que os chineses querem levar? Querem levar o Jonas, artilheiro da Europa, artilheiro pelo Benfica, o craque do campeonato português de futebol. Da temporada que terminou, os chineses estão botando grana para levá-lo. Hein, Fernando? Eles estão nervosinhos, querendo todo mundo. Inclusive, ofereceram 5 milhões mensais para o Pato, ele que não quis. Eu não sei quando ele pensa que vai arrumar esse dinheiro. Mas o Pato que não quis ir para lá. A China está chegando com um caminhão de dinheiro e levando todo mundo. Então não seria a galinha dos outros, seria o Pato de Ouro. Quem vai bancar o Pato? Quem é? Noel da Fiesp lá em São Paulo, né? O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio na segunda rodada. Cuidado no Brasileiro. Mais uma vez a zaga falhou na bola aérea. A bola no alto, ele não ganha uma. São 22 anos sem vencer o tricolor gaúcho lá em Porto Alegre no Campeonato Brasileiro. Balançando a rede para você. O placar simples foi suficiente para afundar o Flamengo de vez na crise. Aos 8 minutos do segundo tempo, Luan cobrou o escanteio e Fred subiu para cabecear, sem chances para Paulo Vítor. Grêmio 1, Flamengo 0. Na quarta-feira, o Mengão volta a campo contra o Chapecoense, às 9 horas da noite, no estádio Raulino de Oliveira. Ô Gilson Ricardo, o Flamengo não ganha bola aérea na defesa, não ganha no ataque. Ontem, mais uma vez, o jogo todo, chuveirinho, chuveirinho. O Flamengo não ganhou uma no alto, Gilson? Olha, o Flamengo é um negócio de chuveirinho, bola aérea, esse negócio está tudo confuso. E dessa vez a culpa não é do Wallace, que o Wallace não está jogando. Não está jogando. Aliás, o Wallace foi negociado com o Grêmio, 3 milhões e meio, chegaram a um acordo. Pois é, mas eu estou dizendo que a culpa sempre era dele. Realmente ele falhava, isso aí discutiu. Mas ontem ele não estava no jogo mais, então a culpa não é dele. Aliás, para falar que não está no jogo mais, e o Guerreiro, hein, Gerson? Também não está no jogo. Não está no jogo também. Só está na súmula. É, não sei para que você perguntou. Pois é, porque ele também não está no jogo. A galera toma cartão amarelo com 8 minutos de jogo do primeiro tempo. Ainda dá soco no gramado. Agora, olha aqui, a escalação, não pode deixar os titulares lá de fora. A escalação maluca. O Arão, está de brincadeira, né? O Flamengo devia trocar, ao invés de entrar com a camisa do Flamengo, entrar com a camisa de força. Porque foi uma escalação maluca, né? O Jaime quis explicar que barrou o Arão e o Manquejo, que queria um time mais forte na marcação. Não viu um time mais forte na marcação, não viu um time mais forte no ataque, não viu. Fernandinho, agora eu vou falar do Botafogo. Perdeu o gol pra caramba e não saiu do empate com o esporte. Com o sinal de alerta ligado, o fogão está ocupando a zona do rebaixamento, hein? Saca só. Vou ficar até um... O esporte saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo. Elton Leite falhou e Diego Souza aproveitou a chance de balançar a rede. Aos 23 minutos, quase o segundo gol dos donos da casa. Foram três chances na cara do goleiro do Botafogo. Aos 28, Fernandes deixou tudo igual para o alvinegro. No segundo tempo, chances perdidas dos dois lados. A equipe carioca voltou melhor do intervalo, mas no fim do jogo foi o rubro negro que pressionou. Final, esporte 1, Botafogo também 1. Na quarta-feira o fogão... Na quarta-feira o fogão volta a campo. Aí pra jogar contra quem? Atlético Paranaense. É contra o Atlético Paranaense lá em Juiz de Fora. Agora, Gerson, foram muitos gols perdidos pelo Botafogo, hein? É impressionante. Eu vou falar aqui três coisinhas só. Três vezes os atacantes do Botafogo entraram na cara do goleiro, junto com o goleiro, ele e o goleiro, e chutaram em cima do goleiro. Não pode. Pelo menos um tem que fazer. Não fez. E outra coisa. O goleiro nessa saída de bola, tudo bem, o atacante deu uma recuada e esbarrou nele. E ele ficou debruçado por cima do cara. O cara tinha que dar um soco por cima dele. Ele que lá queria pegar a bola. Aí, vem a interpretação. Interpretação de quem? Na arbitragem? É. Agora, Fernanda Maia, a gandolinha mais famosa que o Brasil conhece. Vou ficar olhando pra você. Por que o goleiro Elton Leite está sendo acusado de falhar sucessivas vezes? Ele, na verdade, falhou. Estamos olhando pra você. Uma vez só. E a galera está fazendo um fuso em torno do gol do Botafogo. E talvez até colocando um pouco de olhando. Brincadeira. Mas que fuso ele está fazendo? Está fazendo. Eu não achei que ele falhou. Eu achei que foi falta nele. Mas todos os noticiários vêm. Elton Leite falha novamente. Ninguém comenta que no final do jogo ele fechou o gol. E se não fosse ele, o Botafogo talvez não teria empatado com o esporte. Agora, que zona era a defesa do esporte? Uma zona batida o tempo inteiro. E aí sim a gente tem que criticar esse ataque que desperdiça muita chance de gol. É melhor o Elton Leite trocar pra Elton Queijo. O Elton Leite acedou, vamos fazer o quê? Elton Queijo. É melhor. E olha que o Botafogo tem o Sidão, que foi o goleiro destaque do Aldax no campeonato. Paulista, vice-campeão paulista. E, consequentemente, já está treinando. E, de repente, ele vai ocupar essa posição. Para você relembrar, o Jefferson sofreu um acidente lá, uma lesão muscular no bíceps e aí no tríceps. No tríceps, é. Ele foi para o tria, tria. É. Tríceps. Ele é tria. E, consequentemente, vai ficar parado aí durante muito tempo. Três meses. E o Vasco entrou em campo, fez o dever de casa, venceu o Tupi. Agora são 29 jogos, sem saber o que é derrota. Dá-lhe, Vascão. Na Série B, o Vasco fez o básico e venceu o Tupi. Luan marcou o único gol da partida, aos 37 minutos do primeiro tempo. E garantiu não só a vitória, mas o vigésimo nono jogo sem derrota do time da colina. Vasco 1, Tupi 0. Na terça-feira, o Cruz Maltino vai até o estádio Mané Garrincha para enfrentar o Vila Nova, às 9 horas da noite. E com detalhe, o Martins Silva vai para a seleção uruguaia. Deve desfocar pelo menos aí uns sete jogos do time do Vasco. E o garoto Jordi, que já andou entrando e bem no time, é quem vai ter chance, né, Júlio? Mas, Carlos, no último jogo ele foi muito bem também. O Jordi agarrou pra caramba. O que acontece? Agora o Jordi está treinando com o goleiro Martins Silva, que é um goleiraço. naturalmente orientando, porque ele é um garoto, ele é um jovem, está aprendendo. Então a vida de goleiro é complicada. Se eu estava vendo o goleiro do Fluminense, aí das categorias de base, coitado do goleiro. Aquele dia que o goleiro acorda de pé esquerdo, botou o pé esquerdo no chão, o cara tomou bola no meio das pernas, tomou frango de longe, o cara chutou de longe, a bola entrou. Aí isso queima a carreira do jogador. Tem que ter paciência. O Jordi, ultimamente, tem sido um grande goleiro. Agora, pô, ele não é o Martins Silva. Aí, ah, é o Martins Silva. O Martins Silva é uma coisa. Gerson Canhota é uma coisa. Gilson Ricardo é outra. Apesar de termos jogado igual. Agora, olha o detalhe para a galera que gosta de estatística. Não vou nem responder. Dos 38 gols que o Vasco fez este ano, 21 tiveram a participação do Nenê, que foi o craque do Campeonato Brasileiro e que você encheu a bola o tempo todo. Exatamente, desde o ano passado. E ele continua sendo o melhor jogador do Vasco. E se você botar o pé da letra, o cara vai, ah, eu não sou Vasco. Todo mundo sabe disso. Agora, eu gosto dos grandes jogadores e queria todos eles no meu time, naturalmente. Agora, o Nenê, hoje, é o melhor jogador do Rio, sem sombra de dúvida. Até pela regularidade, né? Exatamente. Agora, anota aí o que eu estou dizendo. Ele está sendo caçado e ninguém está vendo isso. Ninguém que eu digo é da arbitragem. Todo jogo, no mínimo, ele leva quatro pancadas sérias. Numa dessas, vão quebrar o cara. E ele não é jogador, né? Para adiantar, para botar por cima. Ele não sabe isso. Ele sabe jogar. É diferente. Eu vou pedir um rápido intervalo. Na volta, a gente continua aqui, batendo bola. Falando em futebol. Baixão da bola, já, já. Para a galera do Vasco, apenas um lembrete. Andrezinho está lesionado, não joga amanhã contra o Vila Nova em Brasília. Recado final do Gilson Ricardo. Garotinho, vamos tentar agora com o São Judas Tadeu. São Judas Tadeu? Não, não. Foi abandonado por eles. Ah, é? É. Abandonado por você. Está feia a coisa. O recado final da Fernanda Maia. Vou mandar um beijo para o Rausão Melo Pazleme, que mandou uma cartinha para o José Carlos Araújo. Falou que o Muri se mexe muito. Que quer o Papai Joel de volta, será? Está vendo? Papai Joel. O Papai Joel está na parada. Está na espreita. Está na espreita. A última do Gerson Canhotinha de Ouro. Eu quero saber o seguinte. Essa arbitragem, de novo. Vão arrumar ou isso vai continuar do jeito que está? Está prejudicando mais do que o necessário. E está só no início. Amanhã, depois da Isabel e Benito, um novo encontro falando de futebol. Boa tarde para você.